22. Jesus viu crianças de peito a mamarem. Ele diz a seus discípulos, essas crianças de peito se parecem com aquelas que entraram no reino. Perguntaram-lhe eles, se formos pequenos ou como crianças. Entraremos no reino? Jesus respondeu, se fizerdes dois um, se fizerdes o interior como o exterior e o exterior como o interior, se fizerdes o de cima como o de baixo e fizerdes o masculino e o feminino, de maneira que o masculino não seja mais masculino e o feminino não seja mais feminino, quando teus olhos forem um só e tua mão estiver no lugar da outra e teus pés em um outro pé, e uma imagem por cima de outra imagem, então entrareis no reino. A primeira coisa que salta aos olhos é o quanto Jesus é hermético. Isso aqui é puro hermetismo. Se vocês já tiveram alguma palestra, algum contato, alguma leitura com o corpus hermético, é bem isso, né? O exterior como o interior, o dois que vira um, o de cima como o de baixo. É a chamada lei hermética da correspondência, né? Que o pessoal anda abusando por aí com outras interpretações. Mas ele está falando novamente com a imagem de discípulos serem como crianças, né? Iniciados. O que faz a gente até voltar lá na história de Jesus, a perseguição às criancinhas, o assassinato das criancinhas, onde, de novo, o tema da criança. Então, é perseguição aos iniciados, porque aquele que entra na senda e chama atenção, ele atrai para si a força dos filhos das trevas, e aí tudo vai ser dificuldade. Mas, como se tornar crianças, né? Como entrar no reino? Aí ele está dando uma outra forma. Percebem que ele está sempre repetindo o mesmo tema. São formas de falar do mesmo tema. Ele está sempre falando da senda, de como entrar no reino, como se tornar como ele, como ser um filho do homem. Tudo isso que ele coloca é a ausência da dualidade. A gente vê muito na Vedanta, a Vedanta Advaita, não dualidade, né? E a gente vê isso no Plotino, nos neoplatônicos, a questão do um, da união mística com o um, do dois que se torna um. Plotino tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz, não podes ver o sol se não te tornades o próprio sol. Então, existe um momento nessa senda espiritual que a gente precisa acessar os movimentos de dualidade. E a dualidade é tudo aquilo que separa. E toda a harmonia de opostos, disse a Erenice. Quando entra em harmonia e a gente consegue ressoar com a nota única do universo, que é esse on universal, que a gente vê nos escritos da Blavatsky, ela falando sobre alinhar e harmonizar a alma para ressoar como a nota única. A gente vê isso em Pitágoras e os neopitagóricos, que são de tradições iniciáticas. A questão da música, do ressoar como uma lira. Tudo isso é eliminar a dualidade em nós. A criança, ela é puro. A Tânia está dizendo pura, sem maldade no coração. E tudo isso tem relação com essa união que a gente vê no mito gnóstico entre Sofia e Cristo. Quando Sofia... Qual foi o grande erro de Sofia no mito? Sofia se quebrou. Sofia se separou. Sofia teve um desejo por si mesma, sem concordância com a unidade. Sofia teve um desejo de criar sem concordância com o seu par. E quando ela cria sem o par, ela cria o demiurgo, que é a ignorância, que separa, que divide. Então, quando nós conseguimos integrar isso na nossa vida espiritual, na nossa alma, então a gente pode entrar no reino dos céus. Quando dois se tornam um, quando o exterior é como o interior. Quando aquilo que ressona a nossa alma, a gente age interiormente em concordância com a nossa vida externa. Onde não há discrepância. E a grande união que a gente fala é realmente a união de Sikê com o Eros. Do amor com a intuição. Ou no budismo, de Bodhichitta com Prajna, da sabedoria com a compaixão. São os dois aspectos que, quando unidos, possibilitam o budado, possibilitam a iluminação, possibilitam o despertar. Esse texto não está falando de nada literal. Eu sempre vou trazer isso aqui, até cansar. Porque essas interpretações sempre caem no literalismo burro, no literalismo tosco. Quando Jung está falando da integração do ser, de você se reintegrar enquanto alma, ele também está falando disso. Jung era um pesquisador dos gnósticos. Quando os Rosa Cruz estão falando do mistério da câmara nupcial, e os gnósticos falam do batismo da água, do fogo e do mistério da câmara nupcial também, eles estão falando dessa união de Sofia com Cristo. Que é a Sofia e Cristo dentro de nós. Quando o Bud e o Atma se alinham, a gente consegue atravessar o Antakarana e viver como despertos, como vivos, como iluminados, como aqueles que não provam mais do mundo da morte. A gente encontra isso também no Taoísmo. Essa questão de feminino, masculino, a gente vê no Yin e no Yang. E o Yin e o Yang, ele causa, falando como acupunturista, ele causa doença, ele causa perturbação emocional e psíquica quando ele está desequilibrado. Quando a gente retorna o equilíbrio, o Tao, que é essa unidade universal, o Tao, o grande Tao, que é o Tao que não pode ser dito, é a unidade universal que contém o dois em um. Ele permite com que a gente viva a nossa vida de acordo com o caminho do Tao. Os taoístas falam muito de seguir o seu Wu Wei, o seu caminho do Tao. É quando você tem uma retação, quando a sua ação está plenamente alinhada, exterior com interior. E aí você age plenamente de acordo com a unidade do universo, com a unidade do Cristo presente em você. Então, né, tô falando demais, esse masculino e feminino é a alma que se une ao espírito. Esse mistério da câmara nupcial é uma iniciação espiritual elevadíssima que se dá no mistério da caverna do coração. Porque a gente singiu a nossa cintura. O Budi mora no coração, diz a Blavatsky, e o Atma mora na região da cabeça. Igual Platão, que fala da alma cardíaca e da alma racional, nesse sentido mais espiritual. Então, quando a alma racional conduz a carruagem e se alinha com o Budi no coração, aí a vida é plena. Aí a alma é desperta. É essa união espiritual que precisa ser feita dentro do nosso interior espiritual. Esse assunto, ele dá muito, muito pano pra manga. Ele dá muita confusão. E a gente encontra pessoas absolutamente perturbadas, sem purificação, sem prática de virtude, sem prática de meditação, sem estudo e com desenvolvimento intelectual atrofiado, achando que via espiritual é unir literalmente masculino com feminino. Como se os corpos físicos fossem capazes de transmitir a potência espiritual do Uno em nós, enquanto Cristo, enquanto Pronóia da Luz, enquanto Eva espiritual. Então, a gente precisa ser um pouco mais inteligente e entender que todo esse ensinamento é esotérico e é um mistério, porque ele é simbólico. Os mestres sempre falam através de símbolos. E esse símbolo interpretado de maneira errada e literal leva a ruína espiritual, leva a problemas psíquicos, leva a problemas físicos, como a gente vê em muitos gurus por aí. Então, a gente precisa ter claro que essa união é a sensação da dualidade em nós. É quando a nossa mente cessa de buscar no mundo da multiplicidade as respostas. É quando a nossa mente consegue, enquanto humana superior, se voltar para dentro e se unir à luz de Budi. A Budi desperta vai conseguir receber o raio de Atma, o raio do Logos. Cristo é a luz que vem ao mundo. Então, quando essa luz encontra uma mente desperta, com gnosis pura, verdadeira, limpa, que passou pelo processo e lavou os pés nas águas do coração, né? Lire nisso, que ela gosta dessa frase. Aí sim, nós teremos um receptáculo limpo capaz de receber a luz do Cristo. Isso não é algo que se faz com o corpo. 23, disse Jesus, eu vos escolherei, um entre mil e dois entre dez mil, e eles aparecerão como um só. Aqui, a única coisa que me vem é a dificuldade que é termos verdadeiros discípulos. Sermos, né? Porque nós não temos, mas no caso, o Mestre Jesus. É a dificuldade que é encontrar servidores sinceros para uma causa desesperada, como diria Blavatsky. Então, Jesus sempre fala, largo é o caminho, estreito é a porta. Muitos serão chamados, poucos serão os escolhidos. Na época da Blavatsky, a gente sabe que muitos xelas foram postos em provação, e todos, com exceção de um ou dois, falharam. Diz o Mestre, nas cartas, que alguns viraram completos materialistas, que alguns ficaram loucos. Por isso, a gente tem que estar com armas apostas e atentos para o ataque dos ladrões dos arcontes, porque senão a gente vai falhar no primeiro escorregão. Então, Jesus vai chamar muitos, mas vai escolher um entre mil e dois entre dez mil. E quando estes forem escolhidos, eles aparecerão como um só. Porque no trabalho espiritual, a personalidade não importa. Todos os trabalhadores são servidores de uma única fraternidade, é um só. Nós somos só porta-vozes. Não importa a fama, ou a personalidade de alguém, ou outro alguém, pensa, ou gosta, ou desgosta, o que importa é o serviço. Então, eles estão alinhados, eles estão harmonizados num único imposto. E aí, nesse sentido, não há espaço para personalismos, não há espaço para desejos pessoais. E eles são raros, mas eles são unidos. E é muito bonito. A possibilidade de encontrarmos essa união. No 24. Seus discípulos pediram, mostra-nos o lugar onde tu estás, pois precisamos procurá-lo. Respondeu-lhes ele, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Há luz dentro de um ser luminoso, e ele ilumina o mundo inteiro. Se a luz não ilumina, ele é a escuridão. Eu gosto muito de uma outra passagem que está no Evangelho de João. Em João, ou para João, o tema da luz é muito forte, como é nos essênios. A questão da luz e dos filhos da luz é uma linguagem bem judaico-essênia, cabalista. Essa questão da luz dentro de nós, de nós podermos ter a potência de ser um ser luminoso. Então, quando somos luz, nós iluminamos o mundo inteiro. Porque não é para um grupo específico, não é para uma nação, não é para aqueles que são crentes ou assignatários dessa ou daquela religião. É para o mundo inteiro. Então, há luz dentro de um ser luminoso. E essa luz brilha. Faça-se a luz. Mas, se a luz não ilumina, então ele é como trevas. Não existe meio termo. Você precisa escolher a qual rei você vai servir. Não é possível servir aos dois reis. Ou você serve à luz, ou você serve às trevas. Para Jesus, não cabe um discurso relativista de, ah, cada um tem a sua verdade. Tudo bem, vamos acomodar a todos. Não, existe o certo e existe o errado. Existe a luz e existem as trevas. Você precisa fazer uma escolha. E aí eu estava citando João, porque João tem uma passagem que diz assim. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Me parece que é quase a mesma passagem aqui do Tomé. A luz ilumina o mundo inteiro. Ilumina a nossa alma e nós nos tornamos tochas. Mas, se a luz não ilumina, é a escuridão. Se a luz que está em você é trevas, você será o servidor das trevas. Porque você está dormindo. Você não está ouvindo a luz que quer brilhar dentro de você. Consciente ou inconscientemente, enquanto você não trabalha para a luz, você trabalha para as trevas. E se você coloca esse poder de luz, que é um poder poderoso, para trabalhar sem iluminar o mundo, você está aumentando a escuridão dentro de você. E aí, se a gente quer brilhar a nossa luz, ama o teu irmão como a tua própria alma. E cuida dele como a pupila dos teus olhos. E ama o próximo como a ti mesmo. Este é o caminho. É o caminho da compaixão, o caminho do amor, o caminho de brilhar a luz para o mundo inteiro. E aí não existe distinção entre as pessoas. Não existe divisória, não existe separação. Perceber essa unidade do universo, e essa unidade da semente do Cristo presente em nós, é perceber a unidade do mundo. É a primeira proposição fundamental da doutrina secreta. Então, aqui nós podemos ver, tanto em termos de prática ocultista, como quando a Blavatsky orienta que os membros do grupo interno deem as mãos e que o que afeta um afete o outro. Pois há uma energia de uma egrégora trabalhando, e eles devem trabalhar pelo coletivo e nunca pelo individual. Então, esse amor tem que se estender a todos. Mas também podemos pensar em termos de macros, de humanidade, de serviço pela humanidade, de despertar da boa de tita, da compaixão suprema. É aquela frase que todo mundo repete, jamais é o próximo como a ti mesmo, mas que no dia a dia a gente divide. No dia a dia a gente briga, a gente causa discórdia, a gente polariza as pessoas, a gente antipatiza com elas por causa das suas opiniões, a gente desgosta, a gente se apega, ou a gente tem aversão. A gente conseguir transcender essa dualidade é um exercício espiritual constante e dificílimo. E aí Jesus continua. Parece que não tem relação. Eu comecei na reunião passada falando sobre serem frases soltas, mas elas não são tão soltas. Jesus diz, no 26, tu vês o cisco no olho do teu irmão, essa dá na Bíblia, e não vês a trave no teu próprio. Se tirar-lhes a trave do teu próprio olho, verás claramente como tirar o cisco do olho do teu irmão. Ele está falando sobre nós nos capacitarmos. Isso aqui é o vódulo de sátua. Você primeiro tem que se capacitar. Você tem que buscar se tornar um desperto. Você tem que buscar a iluminação e se comprometer a se iluminar o mais rápido possível, por compaixão à humanidade. E aí você vai conseguir tirar as traves do teu olho. Tirando elas, você vai conseguir ver claramente como tirar o cisco do olho do teu irmão. Ninguém pode ajudar o outro se não tem capacidade para tanto. E aí ele também nos chama para aquela autorresponsabilidade básica, da gente não ficar só projetando os nossos problemas nos outros e sem olhar para si mesmo. É a velha hipocrisia humana que todos nós fazemos. E a dica para isso dar certo não tem lá no budismo os três principais aspectos da senda, mas que tem os três, né? Tem a sabedoria, tem a compaixão e tem a renúncia. São Kavá fala. Então, Jesus falou de despertar a sabedoria. Ele falou de compaixão. Falou. E agora ele vai falar de renúncia. Se não jejuar desinfácio do mundo, não achareis o reino. Se não guardardes o sábado, como sábado não vereis o pai. Eu fiquei com uma sensação que isso é um adendo. Tipo, um acréscimo posterior. Mas eu acho que dá para a gente interpretar. O que é jejuar em relação ao mundo? Jejuar em face do mundo? Jejuar do mundo é renúncia. É desapego. E aí aquele velho chamado de não acumulei riquezas nesse mundo. Buscai aquilo que é eterno, que é o pai em ti. Então, precisamos fazer o quê? Jejuar do mundo. Não é ficar passando fome. Não é fazer 21 dias de viver de luz. Que é um absurdo. Desculpa trazer isso aqui. É cada coisa que aparece. Jejuar do mundo é desapego. É renúncia. É perceber que o mundo não é satisfatório. Que as coisas daqui são... É o mundo dos arcontes. É esse édeno ilusório, cheio de coisas prazerosas, que só trazem sofrimento, que envenenam nossas mentes. E fazem a gente esquecer cada vez mais e ficar cada vez mais longe do reino. Então, precisamos fazer jejum do mundo. Claro que não é fácil. Mas, à medida que a gente percebe, até assim, analiticamente, racionalmente, os problemas desse mundo, e a gente vê os problemas se repetindo e repetindo. Isso, Erenice. Jejum do consumismo, jejuar do materialismo, o D'Alembert falou. O materialismo e o consumismo são fáceis dos arcontes no mundo. É os arcontes em ação. É a pura ação dos arcontes. É o jardim do Éden. É compre, deseje, consuma. Seja assim. Começa a comida. E sempre sinta insatisfeito. Sempre fique sofrendo. Sempre se sinta vazio. Eu não acho que a gente precise... Jesus não está falando pra gente se martirizar, nem pra passar fome, nem pra se causar sofrimento. O mundo pode ser belo também. Plotila falava da beleza no mundo. Mas encontrar a beleza no mundo é encontrar a beleza da alma refletida no mundo. É encontrar aquilo que é divino refletido no mundo. Encontrar a beleza na satisfação da fome e da alma. No convívio com os verdadeiros amigos espirituais. No comer as comidas que são cheias de ti, de prana, de vida. Contemplar as belezas daquilo que é verdadeiramente belo. E não ficar buscando no mundo. Porque o mundo dos homens é o mundo dos arcontes. É o mundo das instituições. Lembrando que o Demiurgo, ele é aquele deus, a representação simbólica de um deus egóico. Ele é o nosso ego. Ele fala, eu sou deus e não há nenhum deus além de mim. Então, é eu, é pra mim. Tudo que eu quero, eu desejo, eu mereço. Diga sim para sucesso. Diga sim para ser feliz. Clique aqui, compre esse curso. Seja feliz. Você merece. Você é grande. Você pode. Você é lindo. Não estou falando de termos baixa estima, mas de não cair nessas armadilhas, dessas prazeres do Éden ilusório. Então, Jesus está falando, jejue desse mundo. Jejue. O reino não está aqui. O reino está dentro de vós e em todas as coisas. Então, ele também está no mundo. Mas a forma de acessar ele é através de um mergulho interior. Um mergulho espiritual no Pai que está no silêncio e está no oculto. Então, a gente precisa entender a transitoridade do mundo. Estou lendo aqui vocês. E usufruir as coisas sem se apegar. Permitir que elas passem. Não ficar tentando repetir a experiência. Porque aí é o apego falando, né? Lá no budismo. E a gente encontrar a satisfação e a beleza nas coisas simples. O exercício espiritual. Então, no 28, Jesus disse. Eu estava no meio do mundo e me revelei a ele corporalmente. Encontrei todos embriagados. E não encontrei nenhum deles sedento. E minha alma sofria dores pelos filhos dos homens. Porque eles são cegos no seu coração e nada enxergam. Assim como entraram no mundo vazios, querem sair do mundo vazios. Agora estão bêbados e só se converterão se abandonarem o seu vinho. É preciso que mudem os seus caminhos. Ele fala como um verdadeiro mestre de sabedoria. É o que a gente estava falando agora. A forma de jejuar nesse mundo, né? Ele estava em meio ao mundo. E ele se revelou. Ele encarnou. Ele encarnou. Ele se tornou um mestre desperto. Ele é a luz do logos no mundo, de certa forma. Mas ele encontrou todo mundo embriagado. E ninguém com sede. Sede de sabedoria. Sede de despertar. E aí, o que o mestre sente? Dor. Sofrimento. Minha alma sofria pelas dores dos filhos dos homens. Eis um bodhisattva falando. Um mestre de compaixão. É por compaixão. Aqui é a voz do silêncio. Que cada dente lágrima goteje e fique no teu coração, até tu ter secado a causa daquela dor. Como pode ser feliz enquanto a humanidade sofre? Então, Jesus estava dizendo. Eu vim aqui. Encontrei todo mundo sem querer despertar. Isso é um sofrimento para um mestre. Um mestre que busca auxiliar, mas que não encontra discípulos prontos. E aí é culpa nossa, nossa responsabilidade. Mas, bom, Jesus encontrou alguns, infelizmente. Tinha alguns. Mas ele sofria. Porque o sofrimento do mundo, quando a gente deixa de pensar naquilo que é bom para o nosso ego, e a gente percebe a unidade de todas as coisas, a interdependência do mundo e das almas, a gente sofre. É isso que a voz do silêncio chama a gente para fazer. E eles sofrem, os homens, que estão embriagados, porque estão cegos no seu coração. Eles não enxergam a luz da divina Sofia. Eles não escutam a voz da pronóia, a eva espiritual. A voz da intuição que clama de dentro do calabouço, esperando ser ouvida. O mito gnóstico é assim. E não enxergam. Então, entramos no mundo vazios. E queremos sair do mundo vazios. A gente nasce, morre, nasce, morre. Nada melhor. A gente continua preso nesse ciclo de samsara. Continua preso nesse sofrimento. Então, é preciso que a gente mude os nossos caminhos. É isso que Jesus está dizendo. Vocês precisam mudar. Esse caminho está levando só a mais sofrimento. Esse sofrimento que dá essa sensação de vazio interior, que a gente busca desesperadamente preencher com sensações, com experiências do mundo, Esse vazio só vai ser preenchido quando a luz da alma espiritual brilhar e poder ser preenchida pelo óvulos. É o Cristo em nós. Então, sempre surge essa imagem, nas palavras de Jesus, de que nós somos como bêbados, como inconscientes. Precisamos abandonar esse vinho. Que é aquilo que nos embriaga. O mundo nos embriaga. A gente precisa mudar. Você fala, não adianta. O mestre sofre. O mestre vê a gente fazendo vaias. E ele só pode oferecer o ensinamento. Porque nós precisamos estender a nossa mão para além da lama, do lodo lamacento. Nós precisamos limpar os pés e dar o primeiro passo. Senão, eles não chegam até nós. Isso fica muito claro nas cartas dos Mahatmas. É preciso que o discípulo dê o primeiro passo. Que sofrimento. Você, em vez de ter um filho, ou dois, ou três, você tem a humanidade inteira. E você vê as coisas acontecendo, e as mesmas brigas, o mesmo ódio, a mesma separação. E você vai, encarnação após encarnação, aguentando esse corpo físico, esse mundo de sofrimento, tentando trazer as gotas de sabedoria. Aquela água da vida que mata a sede da alma. Porque Jesus está atrás daqueles que estão sedentos. Na lenda do Santo Grau, que é uma tradição cristã também, que foi revivida pelos templários, o cavaleiro luta contra essas forças que se interpolam em seu caminho. São sempre aventuras heróicas. E ele está em busca de achar o Santo Grau onde ele possa beber. E quando ele bebe dessa água da vida que está no Grau, ele se torna imortal. Ele ganha a vida eterna, ele ganha sabedoria, mas ele também ganha uma grande responsabilidade, porque ele se torna um guardião desse Grau. Jesus, ele era um guardião da tradição do Grau. Essa questão do sedento me lembra muito. A Irene se disse, deve ser um sofrimento sem as dores humanas, pois há a constatação de que o homem não quer nada. Está mergulhado em avídia. Está dominado pelos arcontes. É marionete do demiurgo. É. Não fala isso aqui. A gente precisa romper as cordinhas e dizer você não manda mais em mim. É quase uma revolta, assim. É uma revolução interna, né? E não vem fácil. Mas o bom é que ela é processual e vem por parte, né? Até o que a gente suporta e vai vindo. É gradual. Tudo que é difícil também traz aquilo que mata a sede, né? Dizem os místicos que uma vez que você contempla as belezas inteligíveis, uma vez que você tem a experiência do divino, existe uma grande melancolia na alma. O mundo já não satisfaz. O mundo não satisfaz mais. Só que você, aí, é um problema. Que é o grande sofrimento dos místicos e de todos os buscadores sinceros. Você fica entre mundos. Você ainda não atingiu o pleroma. Você ainda não está em companhia dos filhos da luz. Mas esse mundo daqui não preenche mais o que você precisa. Não tem descanso. É, é uma felicidade que não tem significado mais. E aí a gente volta no Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os que sofrem. Porque deles é o reino dos céus. E aquele que for perturbado será também maravilhado. Porque ele vai encontrar um reino dentro de si mesmo. Mas aí a gente pensa em tudo que vale a pena. Porque vale a pena. Cada gota dessa sabedoria, cada alívio da sede da nossa alma é um vislumbre da vida eterna que é possível para todos nós. Mas é isso. Isso é o ensinamento neoplatônico também. É você perceber a presença do divino, do uno, da luz em tudo que existe. Porque a luz, ela não está ausente. Ela só está escondida. Ele comentou. Nós nos sentimos responsáveis, enquanto buscadores, por aqueles que nos cercam. Como abandonar as coisas do mundo quando estamos ligados a estes? Eu não vejo como abandonar. É mais como mudar o foco. Se a gente se sente responsável pelos que nos cercam e a gente deseja o bem, e a gente ama essas pessoas, a gente vai estendendo esse amor ao mesmo tempo que nós nos capacitamos para nos torná-los instrutores melhores, professores melhores. Para que a gente possa ser vela, possa ser lâmpada, seja humilde planeta. E não é abandonar o mundo. Os mestres, eles voltam, eles estão sempre voltando ao mundo por compaixão. Quando ao tumulto do mundo a tua alma que desabrocha dá ouvidos, quando a voz clamorosa da grande ilusão a tua alma responde, quando se assusta ao ver as lágrimas quentes da dor, quando ensurdecem os gemidos da angústia, quando a alma se retira como o time da tartaruga para dentro da concha do egocentrismo, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso a tua alma é um sacrário indigo. É um puxão de orelha, né? A gente vê o sofrimento, a gente vê a angústia, e aí a gente fala, não quero me meter com isso aí, não. Mas uma vez que a gente sabe que é possível trilhar um caminho em que nós podemos realmente ajudar a humanidade, aí a gente precisa ser digno, né? E aí todas as ações externas que são importantes e válidas, elas precisam ser pautadas numa ação interna. Não existe maior caridade do que a doação de si mesmo em direção a um objetivo que vislumbra toda a humanidade, né? Então, que tudo que a gente faça pelo mundo seja também buscando essa cena interior, cada um no seu ritmo, sem pressão. Mas se a nossa motivação é compassiva, nós podemos realmente ajudar. Tentar cultivar essa chama no nosso coração, porque ela não só mata a sede, como ela aquece e ilumina. Nem tudo sem trevas. 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 Amém.